Fala galera do Brejamanicos! Hoje é dia dela, a badalada Brahma Extra! Amado, seja mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Brejamanicos, atendendo a pedidos de cerveja Brahma. Cervejaria Extra criada em 1888 por um suíço, Josef Wierke, no endereço ali na Visconde de Sapucaí, sabe onde fica? Rio de Janeiro! Sapucaí, lá, Brahma! Ali no endereço do samba! No samba, marquei no Sapucaí! Como é que a gente conseguiu essa caixa bonita aqui, com esses três rótulos? Rolou uma promoção no Uber Eats aí, e eu participei e não ganhei, fiquei puto, Renato participou, conseguiu e o Fábio não participou. Mas a caixinha é só pra isso mesmo, Vamos deixar o nosso aqui pra trás, vamos deixar o aqui... Pessoal, cada um escolheu aqui a que agrada mais, eu escolhi a Vaz, o Renato escolheu a Lager, e o Fábio, Red Lag. A Vaz da Brahma tá vindo com 4,9 de óleo alcoólico, essa daqui das três é a única que tem cereais normaltados, e ela combina bem com aves, peixes e saladas, então coisa bem levinha. Fala da sua aí, Renato. Boa! A minha é... Olha o malte! Cerveja com malte, lupo e leveduras. É! Fala, Arthur! Harmoniza com carne vermelha e petiscos. Essa é uma Red Lager, também é cerveja de baixa fermentação, combina com massas e queijos, ela leva um pouco de malte torrado e malte caramelo. Vamos provar essa daí. Ah, dá pra virar, só que vou usando a abridura aqui. Aqui. Ai, mas por que eles não estão usando o copo da cerveja? Porque nós somos do Rio de Janeiro, a cerveja é carioca e aqui não tem frescura. É isso aí. Pessoal, não dá pra ver a cor, dá pra sentir o cheirinho, a minha. É um cheirinho de trigo, cara, pelo menos o cheiro... Não vou mentir, não, eu já bebi essa daqui. Então, eu também já bebi. Vamos, saúde! Vamos, seu estilo. Eu gostei, eu compro dela. Ainda mais quando tá na promoção. Quando tá na promoção, eu compro não. Porque eu prefiro comprar um artesanal. E... Isso aqui, cara, entre beber a de... A grande escala que a gente diz aqui, essa daqui é uma grande escala também. Só que beber as, digamos assim, as básicas da Ambev, eu prefiro beber essa. Ela é um pouquinho mais encorpada. Cara, atende. Pra mim, atende. Ela não é tão cremosa como uma... Vaz precisa ser, mas atende. Minha nota... 7,6. 7,6. Você, Fábio? Olha, minhas considerações pra Brahma Extra Red Lager, das três, é a minha preferida. Eu consumo ela. Estou sempre comprando ela. Estou sempre na minha geladeira. E... Porém... Assim, é um estilo que eu não... Falando a verdade, eu nunca bebi uma outra Red Lager, de uma outra cervejaria. Gostaria até de provar. E assim, a única referência que eu tenho do estilo é esse aqui. Renato? Pra mim, é nota 7. É o que o Baird falou. Não é uma cerveja de qualidade, 100% qualidade. Mas ela entrega o que ela diz. Entendeu? É... Embora eu não tenha achado essa aqui tão encorpada, não acho ela muito, muito diferente da Brahma que a gente bebe aí nos bares. Minha nota é 6. É, pelo baixo custo. Uhum. Né? Pelo baixo custo. A relação custo-benefício dela é boa. É, é boa. Vale pra um churrasquinho, pra sair na night aí, com a rapaziada. Tá valendo. Tá valendo, sim. Beleza. Então não esqueça, galera, de curtir o nosso canal. Não esqueça. Se inscreva. Compartilha. Comenta. A gente tá sempre respondendo vocês. Solicitam a cerveja pra gente. Lembrando aqui que aqui ninguém é Bia Sommelier. A minha opinião é diferente do Fábio, que é diferente do Renato, que é diferente da sua também. Então, não se esqueça, se dirigir, não beba, e se beber, chão da gente.